O crescimento luxuriante é também imagem de uma rica vida de fantasia, de uma riqueza criativa interior. Muitas vezes você encontra no Puer tal vida fantasiosa, mas a riqueza da fantasia é retida e não consegue fluir em sua vida porque ele se recusa a aceitar a realidade como ela é. Ele não aproveita sua vida interior. Na verdade, levanta às dez e meia, fica à toa até a hora do almoço fumando um cigarro, imerso em suas emoções e fantasias. À tarde, ele tem a intenção de trabalhar, mas primeiro sai com os amigos e depois com a namorada, e à noite é passada em longas conversas sobre o significado da vida. Vai para a cama a uma hora e o dia seguinte é a repetição do dia anterior. Desse modo, sua capacidade de viver e aproveitar sua criatividade é desperdiçada, pois não consegue fazer nada que tenha realmente significado e assim não desenvolve sua potencialidade. O indivíduo anda em uma nuvem de fantasias que são interessantes e ricas de possibilidades, cheias de vida não vivida. Você sente que aquela pessoa tem tremenda riqueza interior e capacidade, mas não é possível para ela realizar seu potencial. Então a árvore, a riqueza interior, se torna negativa e destrói a personalidade. É por isso que a árvore é frequentemente associada com o símbolo materno negativo, e o complexo materno é perigoso, pois, por causa dele, o processo de individuação pode se tornar negativo. Há um paralelo no épico finlandês Kalavela, que descreve a luta entre a criança divina e a árvore. Abre aspas Um homem surgiu do mar, um herói vindo das ondas. Não era o maior dentre os maiores, nem o menor entre os menores. Era do tamanho do dedo polegar. Seu elmo era de cobre, assim como suas botas e luvas. Fecha aspas Vai na Moinem! Perguntou ao herói que venho do mar o que ele pretendia fazer, e ele respondeu Abre aspas Sou um homem pequeno, como você vê, mas sou um poderoso herói das águas. Vim para derrubar o carvalho encontrado e reduzi-lo a pedacinhos. Fecha aspas Vai na Moinem! Velho e paciente riu. Abre aspas Ora, você não tem força. Nunca conseguirá fazer isso. Fecha aspas Mas o homenzinho pegou o machado. Abre aspas Ele bateu na árvore com o machado e a feriu com a lâmina polida. Uma vez, duas vezes, três vezes. Fagulhas saíram do machado e da árvore mágica, enquanto ela ia dobrando-se à sua vontade. Na terceira, a árvore foi sacudida. As centenas de ramos caíram. O trono caiu para o leste, o topo para o oeste. As folhas espalharam-se pelo sul e os ramos para o norte. Então, quando a árvore estava derrubada, agora vem a parte mais importante. O sol brilhou novamente. A linda lua cintilou, as nuvens passaram ligeiras e um arco-íris enfeitou os céus. Fecha aspas